Música Frutas e verduras com identificação de origem. É com esta segurança que os consumidores poderão contar nos supermercados do Estado. O programa de monitoramento de qualidade de produtos hortigrangeiros do Rio Grande do Sul foi reativado através de ação judicial pelo Ministério Público. O Ministério Público ingressou com nove ações na Justiça e obteve até agora cinco liminares vigentes que obrigam redes de supermercado a cumprirem norma técnica estadual de 2005 criada para avaliar a presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos. O Ministério também teve como base parâmetros do Código de Defesa do Consumidor. Nós recebemos sistematicamente vários laudos da Secretaria Estadual da Saúde que monitora no Estado do Rio Grande do Sul a utilização de agrotóxicos nos produtos hortigrangeiros. A partir destes resultados e verificando uma série de inconformidades ao longo do tempo, sentimos a necessidade de que também as grandes redes de supermercados, em um primeiro momento, passassem a identificar em seus depósitos e nas gôndolas a origem desses produtos. Pela determinação, os produtos in natura hortigrangeiros devem ser separados nos depósitos e nas gôndolas e ter ainda a identificação de origem. O supermercado também deve manter documento comprovatório da aquisição dos produtos e suspender novas compras dos fornecedores de produtos analisados com problemas. Nos próximos dias, a própria Vigilância Sanitária do Estado efetuará a fiscalização do cumprimento dessas medidas nessas cinco redes que, em um primeiro momento, já estão obrigadas a este controle. Caso as regras sejam descumpridas, o estabelecimento vai ser multado em 10 mil reais. Na próxima segunda-feira, a Vigilância Sanitária vai iniciar a fiscalização. A Associação Gaúcha de Supermercados é favorável à medida. Defende trabalho conjunto com o Ministério Público e fiscalização desde a ponta da cadeia produtiva. É a visão da Agas de que, efetivamente, nenhum supermercado gostaria de vender qualquer produto comprometido com agrotóxicos. No entanto, a Agas fez algumas proposições ao Ministério Público, inclusive com um programa que já está sendo efetuado em outros estados da federação e que conta com o apoio da Anvisa a nível nacional. É o programa Rama da Associação Brasileira de Supermercados. Infelizmente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, na oportunidade, não aceitou este programa. Os consumidores aprovam a medida e a fiscalização das normas de aplicação de defensivos nos alimentos. Eu acho muito bom em relação ao agrotóxico. Daí nós ficamos sabendo se tem grande quantidade ou menos quantidade, que isso aí nos dá mais segurança. Muito melhor, porque aí a pessoa escolhe aonde comprar. A fiscalização está reforçada no aeroporto de Porto Alegre. A Receita Federal começou hoje a vistoriar 100% das bagagens e mercadorias que chegam em voos internacionais. O objetivo principal é coibir o contrabando e agilizar o atendimento de quem não tem problemas com a bagagem. O Salgado Filho é o terceiro maior aeroporto do país em movimento. Chamada de Ícaro, a ação da Receita Federal fiscaliza as bagagens de todos os voos internacionais que chegam ao Salgado Filho. O equipamento, instalado em uma unidade móvel, faz uma leitura e registra todo o conteúdo das malas, que é conferido em um terminal por inspetores da Receita. A previsão é que cerca de 800 passageiros vão ter as bagagens conferidas diariamente por um scanner. Essas bagagens que têm alguma coisa identificada, elas são separadas ou marcadas. E, posteriormente, então, ela é vistoriada junto com o passageiro. Dessa forma, inclusive, facilita o trânsito dos passageiros. Assim, evita que alguém que não tenha nada de interesse da Receita seja selecionado para a inspeção e tenha que entrar numa fila e demore um pouco. O voo entre Miami e Porto Alegre é um dos principais alvos da operação. A cidade americana é destino frequente de turistas brasileiros que vão aos Estados Unidos buscar preços baixos de roupas e produtos eletrônicos. A ação da Receita Federal é permanente e busca coibir o contrabando e o descaminho. O aeroporto de Porto Alegre, o ano passado, fechou em terceiro em movimento do Brasil. Primeiro São Paulo, depois Rio e terceiro Porto Alegre. Então, é um aeroporto que tem bastante movimento. A Receita fiscaliza e vê o que está entrando e o que não está entrando no Brasil e aí de forma 100%. 40 anos depois do golpe do ditador Augusto Pinochet, o Chile fortalece a democracia. No dia 17 de novembro, o país viveu a sexta eleição geral. Este é o tema do Mobiliza de hoje, às 11h30 da noite. Participam do programa Alberto Effendi Maldonado, professor de pós-graduação em comunicação da Unisinos, Emil Sobotka, sociólogo e professor da PUC, e Cristine Zanella, professora do curso de Relações Internacionais da Uniriter. O Mobiliza desta terça é o primeiro programa dentro da faixa internacional que mensalmente vai destacar fatos da política mundial aqui na TVE. E hoje à noite a TVE está representada em três categorias entre os finalistas da 14ª edição do Prêmio Press. O Jornal da TVE, com o programa de televisão do ano, e os jornalistas João Vicente Ribas, na categoria Repórter, e Vinícius Carvalho, como apresentadores, estão entre os selecionados. Eles foram indicados pelo voto popular e o voto profissional. O resultado das 16 categorias do prêmio será conhecido logo mais no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. O Complexo Cultural do Porto Seco está fechado para eventos até a regularização do alvará de prevenção e proteção contra incêndio. A decisão liminar da Justiça atende ao pedido da Promotoria de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística da Capital. O Ministério Público entende que há riscos no local para milhares de pessoas durante o Carnaval. Em caso de descumprimento, a multa é de um milhão de reais por evento. A Prefeitura informou que não foi notificada e ainda não vai se pronunciar sobre a decisão. E o Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje a análise dos portais da internet dos municípios gaúchos. Eles verificaram o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. O TSE avaliou se os sites oferecem recursos para que os cidadãos possam encontrar dados de seu interesse. Também foram analisadas práticas adotadas pelos executivos municipais para dar transparência às informações sobre o destino de recursos públicos. Há ainda muitos avanços a serem conquistados, mas os dados, comparativamente a 2012, eles mostram uma evolução que merece ser saudada. Ainda que nós tenhamos que continuar trabalhando e vamos, inclusive os problemas detectados, eles não são desconsiderados. Cada um desses municípios onde foram apuradas dificuldades, lacunas no atendimento à lei, terão nos respectivos relatórios de auditoria apontamentos específicos sobre o que foi detectado nesse trabalho do TSE. Em Porto Alegre, o SIC, Serviço de Informações ao Cidadão da Prefeitura, pode ser utilizado de três maneiras. De forma presencial, na central de atendimento, pelo telefone 156 ou pela internet. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, Porto Alegre é uma das cidades gaúchas que tem alto índice de atendimento à lei de acesso à informação do cidadão. No site da Prefeitura, um link leva ao portal Transparência e Acesso à Informação. Na página, é possível acessar dados sobre receitas e despesas e também ver gastos com obras para a Copa de 2014. E o que ficará delegado à cidade com o término do evento. Como viaduto Pinheiro Borda, perto do estádio Beira Rio. E a seguir, saiba como você pode fazer uma criança mais feliz neste final de ano. Foi lançada a campanha de Natal dos Correios para adotar uma cartinha. E aí E aí E aí